Qual foi, Leco? Qual foi, Leco? GC Game Oficial Mentira Olha lá, aperta a taba aí, porra É o GC, velho O Fênix, é o Fênix do fogo queimado Ou eu tô... Eita, porra Ih, fudeu, perdemos GC, GC, GC Agora, ó A vida do Joe tá nas suas mãos, vai Não, não, seguinte, seguinte, seguinte Fala um país que não tem a letra A, você tem 5 segundos África Eu acho que você errou, hein Põe o Fênix Ah, não é Bailu Ah, não é Bailu Ih, fudeu Perdemos Eu tenho probleminha Vambora, vambora Não me fizer a história, hein? Tá c**o Eu não vou nas fêmeas Eu não vou te fazer IAAA Nossa, eu só quero que susto, velho Ah, se ele não usa bang ele é retardado É idiota Para que uns ali? Tá plantando, tá plantando Fudeu Tá pra quebrar do seu lado aí, Fênix É pra você quebrar do seu lado Tá atrás Tá rica aí, homem, tá reforçado, porra Tá aqui o outro, hein Pente choco! Pente choco! Ver uma sobra ou perdeu? Blitz! Blitz é chato! Oh, odeio blitz! Thatcher, Thermite! Vamos Thermite então! Não, Thatcher... Mira? Coloca mira então! O pior é que eu sou imbecil, o pior é que eu tava acompanhando, e eu também. Opa, nenhum! Primo, primo! Ele tá contra o squad, mano. Filha da puta, ele me chamou. Caralho, velho, eu escuto sua voz e eu já quero uma notícia, vai. Manda uma notícia! Pua, porra, caralho, solta vazamento, solta vazamento! Me fodei. Já tô vendo que essa ranked vai ser foda. Easy, easy! Matei legion. Entrando na minha frente, o Marcel, curioso. Let's play, bitch! Opa! Ah, me foda! Se matou, velho. Se graçado! 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 Não, Joe! Se morreu, ele foi se matar solo, velho! Joe! 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 Banheiro vazio? Fica mirando atrás do armário, Joe! Oi? Fica mirando atrás do armário, Joe! Fica mirando atrás do armário, tem um hook lá! Notícia? Notícia? O Joe já ficou esperando a notícia! Pô, amazamento! Padeceu! Ô, Fez, tu roubou meu kill que tava aqui? Roubei nada não, pô! Roubei nada não! Foi esse arrombado! Vou matar esse arrombado! Pera aí! Boa, boa, boa! Que? Você derrubou o cara ou o outro derrubou? Você falou, vou matar, ele caiu? Não, ia matar o cara... Não, foi o... O recruto derrubou ele! Fala o culadrão de quilo, caralho! Chupa minha hora de rola, porra! Ah, para de chorar, velho! Cala a boca, mano! Vai jogar! Oi, gente! Desculpa parar o vídeo que eu repudio, só queria dizer que se você tá gostando do vídeo, clica no gostei e é só isso mesmo! Muito obrigado pela companhia! Curta o vídeo aí! Fica, caralho! Aperta o botão! Errou! Errou! Vem! 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 Como assim? Se não se deu, nem eu tiro aqui não, pô! Oh, nem fudendo, mano! Não, foi no Fênix! Ah, no Fênix? Tô o que? Ah, então? Nossa! Nossa, desculpa, velho! Olha isso! Mano! O quê? Alô! Galera de Cowboy! Alô! Galera de Cowboy! Galera de Fian! Quem gosta de rodeio, bota o cu na mão! Porra, Fênix! Eu peinei! Eu peinei! Eu peinei! Ela vai morrer pro choque, velho! Você tirou aqui, vai! A Nomad tá fugindo, pô! Nossa, nossa! Olha como é que vem! Olha como é que vem! Olha como é que vem! É que é Clash, Fênix! Fino do Fino! Fino do Fino! Fino do Fino! Fino do Fino! Tá? Opa! A, ai, ai, eu sei! Ai, eu sei! A, eu sei que o contrário! Vá da caveira! Ai, ai! Me respeita, cara! Eu não sei jogar! Haha, Vá! Eu confio! Tá pro banheiro! Tá aí na frente! Tá tudo explodindo! Janela! Meu Deus! Aqui tá acontecendo! o tempo que mano, faz o banho jacal e dá um ataque ah, então Opa! Atenção! Companheiros e companheiras Tô no seu coisinho Não tá preso ainda? Tô preso Parece o Zé do Cachão, mano Ô Duda! Ô Duda! Deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui, tá ok? Coisa de companheiro de senado aqui, tá ok? Apesar das nossas diferenças, você como ser humano, eu me preocupo com você Fiquei sabendo que você tava aí com uns problemas intestinais Chamados prisão de ventre, talvez! Que isso, tá pegando fogo, o maestro? Que isso, velho? É, eu tô com essa impressão Por que tá pegando fogo aqui, velho? Ô, olha a minha câmera da árvore, pra você ver Apesar que tem duas da árvore, é que eu tô controlando aqui lá Que isso, mano? Tá pegando fogo tudo, velho Tá pegando muito fogo, cara Correu pra trás da cama Eita porra! 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 Eu fiz dois exes seguidos agora na casual tao Eita porra! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri